O que vão dizer de nós, seus pais, deus ou coisas tal? Vamos ouvir em rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e sussurros com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão me servir, não há nada de ser vivo Antes dessa noite acabar, escute a nossa canção E flutua, flutua Ninguém vai poder querer nos dizer com mais Entre conversas soltas pelo chão Seu corpo preso, tudo o som E o seu cheiro que ficou em minha mão Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer Baby, amar, amar, amar Sim, baby Eles não vão me servir, não há nada de ser vivo Antes dessa noite acabar, escute a nossa canção E flutua E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer com mais Como mais Como mais Como mais Ninguém vai poder Querer nos dizer com mais Querer nos dizer com mais